Quem me vê assim sorridente Não sabe o que estou passando O meu sorriso é mudo Eu devia estar chorando Eu devia estar chorando Mas o mundo é mesmo assim Enquanto um sorri e outro chora um de dor No mundo há gente feliz Mas 90% sofre por amor 90% sofre por amor Quem me vê assim sorridente Não sabe o que estou passando O meu sorriso é mudo Eu devia estar chorando Eu devia estar chorando Eu devia estar chorando Não tenta por 100% sofre por amor Eu devia estar chorando Eu devia estar chorando